Oi, pessoal! A doa vlogzinho começando aqui, ó. Amou ali, ó, fazendo uns pastelzinhos. Não queria, né? Eu briguei ela a fazer pra mim. É de livre e espontânea vontade? Não é. Não é não. Eu odeio fazer pastel. Pra nova ela deu. Ela odeia fazer tudo. Ela gosta de fazer pipoca, ela gosta de pastel. Coisas mais simples que ela gosta de fazer, que é só colocar ali e tchau. Gata, ódio de olho, gacha olho. E ela não gosta que eu faça, porque ela diz que eu faço bagunça demais. Tá mesmo? O que é, Ian? E olha, gente, essa criança, quem quer essa criança? Estou doando essa criança. Ou criança birrenta? Olha, ó. Sabe o que é isso? Falta, ó. Deixa eu colocar pra você o desenho. Pega, filho, caiu. Obrigada, irmão. E, menininho birrento. Hoje é segunda-feira. Dia chuvoso. Fui pra academia mesmo assim, na chuva. Comecei a malhar, né? Então tem que focar. Deixa eu colocar aqui o desenho pra ele assistir. Pega, meu amor. Ó aqui, ó. Tá ali brincando. A sala já é muito grande, né? Já tá com a brinqueda aqui, ó. Só com um monte de coisa. E aí, o pastelzinho tá ficando gostosinho? Não sei. Será que tá bom esse pastel, gente? Tá bom. É o que tem pra hoje. Olha aí, ó. Olha só. Quem morri só. Eu sou só um pra fazer, pra coisar. Menino vindo pra cá. E o fogo tá baixo. Olha o que. Você vem filmar, no vez de ajudar. Vem filmar. Eu tenho uma hora pra você fazer isso. Eu não tô chamando pra você filmar. É o que? Eu tenho que chamar pra você filmar. E tem que chamar, é? Ela tá muito briguenta, viu? Ela tá ficando verranzinha, viu, porra? E a janta dela, gente. Que as bolachinhas, que ela torna manteiga, ó. Por quê? Não tá comendo mais pão, gente. Tirou o pão da vida dela. Glória a Deus, irmão. Tá sentindo falta muito a cara dela. Por favor, eu vou comer o pãozinho, a pão. Você responde, né? Às vezes eu não quero. Às vezes, às vezes, tu quer? É, pois não tem. Pois é. Ela fez uma promessa pra não comer mais pão. Não vai comer mais pão, então. Não com cachorro, não com pão. Nada, não é que tenha pão. Não é que tenha pão. É. A gente já tá comendo... Eu tava comendo pão de queijo. Ela falou que queria. E ela disse que não vou comer, não, porque é pão. Eu falei, mas é pão de queijo. É só o nome. Porque é rei de por vidro. Então, você pode comer, bebê. Não é trigo ou pão, entendeu? Mas ela disse que ela fez pra comer só pro pão. Não foi pro trigo, não. Então... Aí eu tava fodida, né? Como é que eu... Minha cabeça veio... Ai, pô. Ei, eu vou comer trigo. Não é que tá o trigo. Acabou o bolo. Acabou o bolo. Acabou tudo. Quase tudo vai trigo hoje em dia. Não, falei pão. Falei o trigo. Não tem nem por que eu falar isso. Pois é. Não dá nada. Especificamente pra mim, eu já tenho que explicar. Eu só abro da minha esposa. Não é mesmo? Não tem que explicar, não. Deixa eu ver ali a porta, que eu arrumei a porta pra fechar. Aí ela disse que não tava fechando. Deixa eu ver aqui. O que que ela fez de errado. Não está fechando. Peraí, gente. Eu fiz uma... Uma mandingada aqui pra poder fechar. Isso aqui tava levantando. Quando ia fechar a porta, não fechava. Aqui também, tinha que fazer um negócio, ó. Porque isso aqui tava levantando. Tava inclinada. Não sei o que aconteceu não, meu povo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui agora. Ó. Não tava querendo fechar, tá vendo? Tem que mandar trocar depois isso aqui. Não quer fechar. Oremos, meu pai. Oremos. Não quer fechar. É como se você não tá travando. Ele não vai mais que isso, sabe? Não entra mais que isso. Tá tipo travando alguma coisa. Não sei o que é. Se ele for colocar tudo doido... Vou trocar, meu amor. Deixa eu levar as coisinhas dele. Oi, vida. Mamãe vai levar as suas coisinhas pra você ser trocado. Pera aí. Onde tá a pomada dele, amor? Deixa eu ver onde tá a pomada dele. Tá uma bagunça aqui. Aqui não, tá não. Bora levar a fralda. Ah, tá aqui, ó. Na gaveta. Bora, bebê. Bora, mãezinha. Bora. Gente, a gente tá fazendo vlog pra vocês todo dia. A gente fez uma besteirinha. Pra gente movimentar esse canal, sabe? Porque senão... A casa fica olhosa. Comprar... Como é que é? Comprar o... Colocar o vidro, né? Tem que colocar aquele negócio que suga. É, parece que do cheiro tem o cheiro, velho. O que é aquilo, gente? O nome daquilo. Sugador. Eu não sei o nome daquilo. Sugador. Sugador. Não sei o nome daquilo. Aquele negócio que coloca em cima do fogão pra tirar a gordura. Funciona mesmo? Que negócio a gente nunca... Tem gente que diz que funciona super bem. Não sei, né? Vai limpar a bunda. Vamos limpar a bundinha. A bagunça toda. Ela é uma coisa pro quarto e ele trazendo de volta. E meu pastel tá pronto. Eu vou já comer. Tem que estourar rapidinho. Gelar, né? Mas ela rapidinho. O ventilador daqui, ó. Contente demais rapidinho. Tudo gelo. Vou trocar ele logo. Eu ia entrar ali, ó. Em vídeo chamada com as primas. E eu vou comer aqui meu pastelzinho torrado. Meu pastelzinho torrado. Eu vou ter um incenso quando esse sai o cheiro de óleo na cozinha. Já sai no mesmo o cheirinho. Eu vou ter colocado de coco. De coco sai todinho. Vou tomar aqui, ó. Meu lanchinho da noite. Lanchinho lá já. A janta é. Lanchinho já já eu faço. Porque eu fico pesquisando o que fazer. A gente dá a jadeira pra comer. São dessas. E essa semana de fazer a compra do mês, né amor? Que a gente não fez. Fazer as comprinhas do mês. A gente gasta muito com besteira. Mais do que com comida mesmo, sabe? Vamos comprar miojo com o minoso. O que a gente gasta na nossa compra do mês. Era o que uma pessoa. Dava pra sustentar três famílias. Com comida básica mesmo, sabe? Porque a gente come só. Eu como muita besteira, gente. Muita besteira. Então, eu vou botar aqui. O que eu vou colocar? 10,5. 10,5. Fizé, feijão, arroz. A gente não faz isso. A gente tá nem preso. A gente não faz isso. Começou nas duas. E o Ian é pouco arroz, pouco feijão, pouco tudo. E aí é besteira. É bolacha, salgadinha, tudo isso. E o outro ali, gente. Olha se divertindo. Tem nem tamanho pra isso. E eu vou comer esse time novelinho aqui. Pra falar mais com vocês. Amor jantou, jantei. Agora eu vou botar a morrer na casa. Cacepivarra aqui, esse cantinho. Que é o cantinho da bagunça ali. A gente põe ali e faz tudo ali. Galera, aqui já é ninguém. Você deixar pegar comigo, né? É. Eu vou ver se meu gel de massagem tá bom. Se não tá vencido pra eu poder usar. Deixa eu ver aqui se não tá vencido. Esse aqui, ó. Uma da Milagrosa. Moringa e a safrão da terra. Eu amo. Comprei dentro de ônibus. Isso aqui, deixa eu ver de quando é, gente. Aqui tá. Válido até o mês 11. Opa. Válido até o mês 11, 2023. Tá vendo? Eu dou 11 e 23. Então, ainda consigo usar tranquilamente. Gente, ele é maravilhoso esse aqui, ó. Ele tem essência de terebentina. Que eu sei nem o que que é. Calcinho Active. Sebo de carneiro. Pantenol. Ômega 3. Arnica. Copaíba. Mentol. Salicato de metila e cânfora. Auxilia na circulação periférica. Suaviza desconfortos musculares. Hidrata melhor a necessidade da pele. Proporciona conforto mesmo que está corporal. Isso aqui é ótimo também pra passar pra estria, gente. Estria e celulite. Ele previne estria e celulite também, viu? Eu gosto disso aqui. Depois eu vou comprar outro. O gelzinho de massagem tem que ter sempre em casa. Vou levar e dar massagem. É uma parede. Vou apagar, porque é só a luz aqui mesmo do corredor acesa. De apagar tudo. E de noite a luz aqui dorme acesa. E é pros gatos ficarem lá fora, não ficarem tão no escuro. E o outro também. Mas a gente quer fazer isso. A gente tá pensando neles lá fora e é com as meninas. É, é estranho. Não gosto. É a parça aqui, porque é só essa. Também não dão, mas também não escuro. Também não fala o que a gente também vê no escuro, mas assim a gente acende luz. Não vê não no escuro? Não vê não no escuro? Ah, só um trocato, trocato, certinho, ó. Ah, gente, ó. Arrumou. Tá vendo que tava caindo ali? Arrumou, ó. Arrumou aqui, ó. Colocou mais gesso. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver somente aqui, ó. Depois tem que dar só uma pintura, que é pra tirar essas marcas do gesso, ó. Mais. Ó. Trampo. Ficou bem bonitinho, ó. Não tá fazendo isso, ó. E aí E aí Vamos lá Gente, tô aqui no banheiro Já são quase 11 horas da noite Não sei se dormiram já Eu tô aqui, eu tava passando pelo dente, ó, meus dentes E agora eu vou escovar o dente Tô lavando a minha escova com esses Não sei o nome, é de sete coisas Acho que é de sete Enxágua de bocal Eu não sabia, mas dizem que tem que lavar a escova Com ele Dizem que é bom lavar pra engenharia a escova, sabe? Aqui na mão pra trocar minha escova E eu tô usando uma pasta que é maravilhosa Essa pasta aqui, ó Maravilhosa Que eu amei Amei, amei, amei Enfim Eu tô fazendo uma visualização no começo do meu canal E no passado tempo eu fui desleixando, desleixando E aí, quem não é visto não é lembrado O YouTube acaba não recomendando seus vídeos E acabou minhas visualizações flopando Então assim, quero tentar recuperar É porque meu sonho é cortar esse canal pra frente, né? Então, tô tentando Vou botar aqui minhas coisas Tô tentando E aí, todo dia eu vou fazer um videozinho pra vocês Espero que vocês gostem, tá? Deixa aqui nos comentários qual horário você achou melhor Tá? Pra mim que tá postando E é isso Super beijo Me segue no Instagram Então tô postando tudo lá no Instagram Rios, bagunça, muita coisa No TikTok, tudo, tá bom? E fiquei com Deus No próximo vídeo Quem quiser consulta comigo Com o Paralho de Cigano Que vai dar sua cartomante Só fica no link da descrição Tem tudo lá Tá bom? Dá uma olhadinha na descrição Pra acabar o vídeo E até amanhã Fui